Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Em ensinamento técnico de hoje, vamos falar sobre relatório gerencial mensal. Relatório gerencial mensal, relatório mensal, relatório gerencial, relatório de ocorrências do mês passado. São diversos nomes utilizados por empresas diferentes e gestores diferentes, cada um com gosto, cada um com ego envolvido, mas todos eles querem dizer a mesma coisa. É o relatório do que ocorreu no mês anterior com os principais indicadores para gestores tomarem ação baseado na informação que tem lá dentro. Como assim? Fechou janeiro. Obrigatoriamente você precisa em fevereiro ter na sua mão todos os dados referentes a janeiro. Quantas OS foram abertas, quantas foram fechadas, qual foi meu backlog, o que aconteceu de ponto de concentração, quais são as ações de melhorias. Você precisa entender tudo o que aconteceu em janeiro para que consiga tomar atitudes em fevereiro que não torne a ocorrer o problema que aconteceu se tiver algum problema em janeiro. Entendido? O relatório gerencial é uma ferramenta muito importante. Gestores. Se você é gestor e recebe o relatório gerencial, você tem que analisar. Analisa isso aí. Pega ele e entende. Vai ser muito valioso. Entende o que está escrito. Não só pega o documento e coloca na gaveta. Entende. Agora, se você não é a pessoa que analisa, é a pessoa que executa, cara, não falsifique a informação. Coloque a informação verídica lá. Porque esse documento vai para frente e pessoas precisam analisá-lo para tomar atitudes. Então, seja verídico. Não burle os dados para o relatório ficar bonito. Certinho? Esse foi o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Usem o relatório gerencial. Abusem dele. Entendam. Não fiquem com dúvida. Tem mais alguma coisa para adicionar? Deixa aqui no campo de comentários. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve que toda semana tem vídeo novo. Forte abraço. Até a próxima e fui!